Olá pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Youtube, Ricardo Criança Beja, beija Deus quando tá aqui, o tempo tá aqui no grado, aqui na Barreira Traição, Paraíba Barreira Traição, o tempo tá totalmente fechado ali, no céu ali, o mar totalmente agitado se inscreva no meu canal Obeiro Ricardo Criança Adulta ative o sininho e deixe o like para receber esse caçom aí no YouTube. O tempo totalmente tá fechado e aquelas nuvens ali, tá riscado dar raio, relampos, estivões. Mas, gente, tudo tá no controle de Deus, né? Tudo, tudo tá no controle do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus fala que Deus é com nós, quem saia conta nós. Isso daqui é o mar, é a praia, a praia da Bahia Traição. Tudo tá pelo controle de Deus, né? Tudo. Então, gente, se inscreva no meu canal Obeiro Ricardo Criança Adulta ative o sininho e deixe o like. Olha como tá o mar. Vai cair uma chuva no Vale do Momongato aqui na Paraíba. Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like. Tchau! 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 Tchau!